Marcaram-te o teu casamento Quando fiquei sabendo fiquei tremendo Mas eu não vou aguentar Aquilo que me vai passar Ver-te vestida de noiva Vou-me fartar de chorar Ver-te vestida de branco Meu Deus, não vou aguentar E ao ver-te casar De tudo me vou lembrar Ver-te vestida de noiva Vou-me fartar de chorar Ver-te vestida de branco Ver-te vestida de noiva Ver-te vestida de noiva